facebook.com.br paulo maciel da rádio estamos aqui no almoço olha hora do almoço olha tem um noni aqui mas esse noni ainda está desse está madurando tem um biscoito biscoito doce de maisena suco de laranja hum muito bom ainda mais que eu coloquei o copo no congelador olha é geladinho aqui temos macarrão fruta pão e um deite de alho olha 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 a fruta pão despecem fruta pão olha a fruta pão hum ganhei da minha terceira mãe a fruta pão essa fruta pão e terceira mãe assim ah esse aqui o macarrão é aquele instantâneo macarrão instantâneo falta colocar o tempero aí eu conversei com uma amiga minha ela falou paulo não coloca todo o tempero não fica muito muito salgado então coloca a metade então vamos botar a metade tempero de carne pronto pronto coloquei a metade uma amiga minha que me disse eu vou aprendendo a cozinhar com as minhas amigas que conhecem mais a cozinha do que eu aí ela falou agora coloca só metade porque esse sachê vem com tempero muito forte só metade já tá bom menos sódio menos sal e veja você deu conselho a minha amiga não sei se foi a Aninha que me disse uma amiga que eu encontrei num supermercado e ela tava comprando também macarrão instantâneo pra você aí do facebook.com barra paulo maciel da rádio canal no youtube paulo roberto maciel eu acho que fruta pão tem pouca gente que conhece fruta pão e é gostoso hein fruta pão agora vamos ver como é que ouve o arroz nos cansados é verdade a metade do sachêzinho já resolve tá gostoso olha o alho que eu coloquei na cura olha a metade do sachêzinho já tá gostoso tá bem temperado muito bom olha o biscoito de maicena noni tá verde ainda vai madurar esse restante aqui do tempero vou guardar para outro alimento entendeu um segredo aí pra você que faz macarrão instantâneo entendeu a gente vai vivendo e aprendendo olha eu vou ter mais aqui suco biscoito de maicena tem mais ainda macarrão tem mais também olha aí vou comendo aos poucos aqui de frente para a rua Humberto de Campos bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro olha lá você conhece o bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro bairro Porro do Sol é aqui também bairro Porro do Sol aqui sobra para o bairro Operário Moacir Brotas Residencial Nobre Jardim Planalto Vista da Serra Bela Vista Operário é tudo por aqui olha aí Shalom Adonai a paz de Deus para todos a paz a paz vamos comer é não